Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje eu quero contar uma história para vocês de algo que aconteceu em tese, não sei se essa história é verdadeira, mas é uma história tão deliciosa que bem poderia ser verdade, que ali há muito tempo, não lembro quem é o autor, que no qual acontece o seguinte, o cara já era um professor que tinha se aposentado e foi chamado para trabalhar de volta no Corpo de Romero, a gente chama isso só para de Belanca, o velho voltando a trabalhar na própria instituição. Os meus amigos que trabalham com isso não gostam muito quando eu falo isso, não. Mas veja bem, você tem pessoas experientes com essa instituição, na verdade eles ajudam muito em continuar trabalhando. Eu não quis isso para a minha vida não, prefiro dar aula aqui para vocês mesmo não ganhando um centavo. Mas esse cara voltou a lecionar lá e era um professor reconhecido, essa coisa toda, e foi chamado para arbitrar uma questão, quase que não sai, arbitrar uma questão que tinha acontecido entre um aluno e um professor. O aluno pediu revisão de prova, o professor negou, o aluno levou para as instâncias superiores e ninguém queria se meter no assunto. Tudo bem, o que está havendo aí? O professor entrega a prova do aluno e tinha uma questão. A questão era, como você é capaz de medir a altura de um prédio muito alto usando um barômetro? Aí a resposta do aluno, pegue o barômetro, veja o tamanho dele, entre na escada do prédio e vá andando com o barômetro, andar por andar para contar quantos barômetros você tem aí e você vai ter a altura do prédio em medidas barométricas. Aí o professor deu zero para o cara. Aí o cara pediu revisão. Falou, olha, eu quero revisão dessa minha questão aí. O pessoal, não, pô, fala sério. Ele falou, não. Ele me fez uma pergunta e eu dei uma resposta. É uma resposta válida, que dá para fazer e que responde a questão de maneira adequada. De que forma pode uma resposta certa não ganhar a pontuação máxima? Eu não quero a sua revisão, eu quero a nota máxima. Aí o árbitro chamou o aluno, mostrou para ele que assim, cara, pô, isso é sério? É muito sério. Isso é uma resposta. Falou, não, tudo bem. O problema é que se trata de um curso de física. Você realmente está mostrando o seu conhecimento de física aí para poder matar essa questão? Ela falou, ué, eu poderia resolver essa questão mostrando o meu conhecimento de física, se é isso que você quer. Então tá, vamos já que tá. Pega uma folha aí e responde. Aí tá bom. O professor deixou ele lá na sala, ficou lá junto, né? Ficou corrigindo prova e tudo mais. Aí corrigiu todas as provas. Meia hora o aluno pegando a caneta e ficou assim, ó. Ah, o professor quer dizer, pô, cara, olha só, eu tenho que ir para outra universidade lá, que eu leciono. Você tá tomando meu tempo. Você até agora não respondeu nada. Tinha tempo para responder, professor? Quanto tempo eu tenho? Ué, você pretende responder? Pretendo. Quinze minutos? Quinze minutos eu posso esperar. Quer o quê? Quer que eu escreva ou pode ser, a resposta pode ser oral? Ah, o professor ficou intrigado, pô, esse cara aí é arrogante meu. Pode ser oral. Aí ele falou que assim, olha, se eu quero medir o tamanho de um prédio muito alto, usando um barômetro, eu pego um barbante, amarro no barômetro e improviso um pêndulo. Improviso um pêndulo. Se o prédio é muito alto, o tempo em que o pêndulo vai fazer o ciclo completo entre estar no chão e estar lá no topo do prédio, vai ter uma pequena diferença. O meu problema em relação a essa resposta é de que eu precisaria de algum instrumento, de alguma precisão, porque mesmo os prédios mais altos dão uma diferença de tempo muito pequena. A outra possibilidade é amarrar o barômetro num barbante grandão e descendo ele, até ele chegar no chão, dou um nozinho lá no barbante, jogo o barbante no chão e no chão vou medir o tamanho de barbante que é tranquilo. A terceira possibilidade, eu vou precisar mais uma vez de um cronômetro, que é subir até o alto do prédio, desconsiderar a resistência do ar, largar o barômetro e deixar ele cair. Pelo tempo de queda, eu posso facilmente calcular a altura do prédio. Isso porque o senhor quer alguma resposta com validade física. Ah é? E se não precisasse ser validade física? Ah, aí fica fácil, professor. Eu pego o barômetro, bato na porta do síndico e falo, senhor síndico, eu tenho esse lindo barômetro para lhe dar de presente, mas o senhor poderia me informar a altura do prédio? Bem, isso porque na época ele não tinha o Google simplesmente para pesquisar. Aí o professor falou assim, cara, você sabia qual era a resposta esperada? Claro que sim, professor. Mas eu estou aqui numa universidade. Eu pensei que era para a gente discutir o que eu estou aprendendo para eu poder seguir o meu curso. Se for para dar respostas esperadas, eu simplesmente pego e digo e também não vou a lugar nenhum, não aprendo nada. É isso. Sensacional, não é? Essa história me traz uma quantidade absurda de reflexões. O que a gente está ensinando? De que forma estamos ensinando? Estamos ensinando a pensar? Gente, eu sei que o mundo aí fora está num nível de competição enorme. Estou aqui tentando dar alto, tentando seduzir vocês, que é legal, que pode ser divertido, que a gente pode aprender juntos. Mas, vamos combinar, né? Jogar Candy Crush é melhor. Ver qualquer outra coisa é melhor. O mundo é melhor, mais colorido, mais bonito. E em determinados momentos, o que eu quero ensinar para vocês, passa por essas formalidades aí que a gente está discutindo. E eu prometo a vocês, tá? Quando a ficha começa a cair, é interessante, é bacana. E eu acredito que boa parte do meu trabalho é poder fazer vocês gostarem um pouquinho disso aqui. Porque, olha, quem passa a gostar, passa a dedicar o tempo necessário de estudo com muito menos sofrimento. E existe tanta coisa bacana e exatas para dizer, tem tantas coisas, tem tantas histórias. E nós fazemos isso o tempo todo. Eu canso de ter essa discussão com as pessoas. A pessoa fala assim, eu não sei nada de física. Aí eu pergunto, você sabe dirigir? Sim, eu sei dirigir. Então, você sabe o que é velocidade. Você sabe o que é aceleração. Você tem uma noção da quantidade de energia necessária para poder fazer seu carro andar. Você sabe que não pode entrar na curva com qualquer velocidade. Você sabe que se você abrir um pouquinho mais a curva, fica mais fácil de fazer. Você sabe que se a pista tiver uma inclinaçãozinha, é mais fácil de fazer a curva. E tantas outras coisas. Então, estudar é sim necessário. Estudar é sim bacana. Estudar é sim legal. E é isso que é uma das coisas que eu quero trazer para vocês. E quando for algo formal, em que você tese lá qual o valor do X, e a ideia de que a gente matematiza o tempo inteiro, que seja algo que lhes faça raciocinar, que lhe dê a capacidade de lógica, a ponto de você não ser enrolado por qualquer pessoa que queira mentir para você. E esse é o grande presente que a ciência traz para vocês. É isso. Aquele enorme abraço.